Oportunidade de bons negócios. Nesse fim de semana, o feirão do sindicato dos concessionários e distribuidores de veículos, o Simcondive, foi uma mão na roda para quem estava pensando em trocar de carro com boas condições de mercado. Confira na reportagem de Caroline Prata. Aproxima-se o final de ano e junto com ele vem o 13º salário, uma renda a mais para os trabalhadores. Mas como aproveitar esse dinheiro extra? O 13º salário é uma gratificação de Natal que foi instituída pela Lei 4.090 em 13 de julho de 1962. Consiste em um salário extra a cada final de ano. Muitas pessoas optam por adquirir ou trocar o automóvel. Sérgio veio até esse feirão de veículos para investir o 13º salário nesse veículo que ele escolheu junto com a esposa. A ideia é utilizar o 13º de uma forma racional, fazendo uma boa aplicação que é a aquisição de um automóvel e também a expectativa de melhora financeira, melhora de câmbio. Então você tem que aproveitar esses momentos para fazer um bom investimento. O senhor Sérgio adquiriu seu veículo nesse feirão realizado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos. O gerente da Cinco Div explica como investir o 13º da forma correta para quem deseja comprar ou trocar de veículo. A intenção da gente trazer esse feirão bem para o final do ano é justamente essa. É um momento onde a pessoa tem aquele aporte extra do 13º, dá aquela respirada. Então você pode utilizar isso bem, dando como entrada. Você traz o seu carro, o seu semi-novo, a gente avalia ele bem. Você junta, soma aquele valor do seu semi-novo com a parte do 13º que você tem para poder dar entrada no carro novo. Alexandre também trouxe a família e investiu parte do 13º para trocar de veículo. Já tenho seis anos que eu tenho um veículo e estou pretendendo trocá-lo. Aí com essa condição do feirão é que eu vim ver as oportunidades e as versões que tem aqui no mercado. É isso aí, sucesso!